Fala galera, tranquilidade total ou nada bem? Eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez voltamos, eu tô com o clube de Youtubers Life, vamos nessa boys, vamos nessa, vamos jogar esse joguinho maravilhoso, sensacional e simplesmente incrível, beleza? Well, olha lá a nossa mina, cara, olha como ela vai, velho. Bom, o que eu posso fazer aqui com ela, né? Eu poderia dar uma investida nessa garota, cara, eu tenho 2 mil dólares, o que é uma parada simplesmente genial. E é isso aí, velho, eu posso fazer um vídeo colaborativo com ela, o que é uma parada sempre bem-vinda, né? Eu vou tentar fazer esse vídeo colaborativo também e vamos ver de qual que é, vamos ver o que nós temos de jogo aqui, né, brothers? Porque, ah, esse jogo aqui é o canal, hein? Buy console? Não, cara, holy moly, velho, eu tenho que comprar um novo console. Cara, ainda bem que eu tenho 2 mil dólares, o que é mais do que o suficiente pra gente conseguir fazer a boa, beleza? Cara, hã? Vocês conseguem notar que tem alguma coisa quebrada? Conseguem notar que tem alguma coisa quebrada? Qual que é o console que eu tenho que comprar aqui, cara? Nintendo 3DS e o Playstation 2, né? Eu vou comprar, eu não sei qual que eu vou comprar na real, eu não sei... E aí, cara? Royals, Croposco, Puter, Bra, Bra... Eu não quero comprar, cara. Tá de brincar na A, gente. Beleza, boys. Ganhei ali algum XP, esse XP é interessante pra gente poder evoluir. Temos que fazer... Make a Gameplay Before... Qual que é o jogo, velho? Hum... Honey Play Studios 2... Holy moly, boys. A casa caiu. Vamos subir as escadas, então. Eu tenho que vender um console, tá? Não sei se vocês se recordam, mas... Ah, o subscriber... Uau! Ui, cara. Tô feliz, hein? Os subscribers ficaram contentes novamente. Excelente, velho. Excelente. Well, é isso aí, então. Vamos... Go shopping. Provavelmente eu não vou conseguir comprar, mas eu vou tentar, beleza? Vou tentar mesmo assim. E aí, é nóis que voa. Então... What? Ah, deu pra comprar. Alright. Vou comprar esse novo console aqui também. Todos comemoram, velho. Agora sim, boys. Eu tenho todos os consoles. Caraca. E saiu um celular novo. Quero. Quero. What? Compra aí, por favor. Beleza, galera. Cara, eu tô muito contente. Juro pra vocês. Open. Só lembrando que eu não preciso ir lá pra poder fazer a boa, né? Então, é isso aí. Vídeo colaborativo. Por enquanto, é só. Eu não vou... Eu não vou nem ficar encebando demais essa mina, não. Vamos nessa. Vamos começar aqui um vídeo, né? Eu não sei se eles querem... Bidirecional. Bidirecional é bom. Eu não sei se eles querem, de fato, que eu... Que eu faça um vídeo colaborativo. Mas eu vou tentar. Hoje é 30, né? Então, se não for, eu tô simplesmente ferrado. Galera, eu tava falando sobre... Eu tô colocando os Big Nets aqui com menos pontos. Eu sei, tá, galera? Que eu tô colocando os Big Nets aqui com menos pontos. Eu tô vendo isso aqui. O negócio é que eu tô utilizando os específicos para o colaborativo. Eu não sei se é a melhor maneira. Mas, por exemplo, aqui, claramente, eu vou colocar isso aqui que eu ganho um bônus, né? Também não sou tão idiota assim. Eu tô colocando os específicos aqui colaborativos. Então, é isso aí. Aqui eu ganhei até um bônus de edição, que foi uma parada simplesmente genial. Isso aqui eu vou colocar claramente. Isso aqui. Porque... Como eu imagino que funciona isso aqui, né? Se eu coloco o colaborativo... A mina aqui é como se ela estivesse falando alguma coisa também. Se eu não coloco, é como se eu estivesse fazendo a parada solo, tá ligado? Cara, a edição desse vídeo aqui tá ficando maneira pra caralho, hein? Vamos ver se eu consigo manter assim até o final. 24 pontos. Eu ainda tenho um ponto pra caramba, o que é uma parada muito boa. Ah, off-topic, eu acho. Beleza. Não foi ruim, mas também não foi terrível. The game freezes. What? Beleza. Apagamos ali o mês. Beleza, galera? E hoje é dia 21 e eu não consegui fazer a parada. Vocês estão ligados no que significa, né? Significa que os caras simplesmente não vão mais fazer negócios comigo. O que é triste e depressivo, tá? Never again. What? Como assim, Maxínima? A Maxínima me chutou, maluco. Não, só pode estar de brincade, velho. Mano, eu fui chutado da minha network. What? Não tem nada que se encaixe com isso aqui, velho. Meu Deus do céu. Isso aqui foi zoado, hein? Isso aqui realmente foi zoado, boys. Vê se tem mais algum desse. Yep, tem mais algum desse. E agora? Aqui e aqui. Perfeita. Edição perfeita, cara. Edição simplesmente magnífica. Isso aí, trota. Agora eu vou colocar mais um desse aqui. Vou processar esse vídeo. Ela tem uma grande surpresa. Hum, grande surpresa. Quando você é casado, você sai. Imagina a besteira, né? Qual que é a grande surpresa, fia? Fia da garça. O que é isso aqui? Ah, o 3DS, né? Maravilha. E eu troquei de celular já? Não. Vai chegar agora, né? Beleza, nosso celular chegou. Mudou aqui alguma coisa? Não sei. What? Chegou mais alguma coisa? Ah, o meu jarro bizarro e divertido. Beleza, galera. Pô, ok, né, velho? Me ferrei. Legal, galera. Maxinima simplesmente me chutou e eu tô banindo por um mês, cara. Um mês. Isso é muito ruim. Pô, os subscribers estão tristes e deprimidos? Como assim, velho? Vamos dar uma olhada aqui. Se eu acho network ou algo do gênero. Cara, monthly goals, 20 mil views. Pô, eu tenho 20 mil views, cara. O Maxinima me chutou, né? Fui banido do Maxinima. Banido. Eu não preciso de vocês, tá? Eu não preciso de vocês. Eu tenho isso aqui, olha. Total Media. Total Media é a minha nova network, tá? E eu gosto muito mais dela. Porra, mano. Fui banido porque eu... Tudo bem, né? Eu acho que eu não produzi tanto... Tudo aquilo que eu deveria produzir. O que é bem zoado, mas tudo bem. Você recebeu um e-mail. Opa. Alguma coisa ali eu consegui fazer. O que que é? Sensacional. Tranquilo. Ganhei ali mais alguns pontos de experiência. Vamos nessa. No way, motherfucker. Tá bem doido, cara? Bom, galera, aqui eu já peguei praticamente tudo, né? O que que é isso aqui? Actions... Beleza. Upgrade isso aqui mesmo. Jogos de ação, simulação e rolo de Nelson. Você ganha algumas coisinhas interessantes. Hamburger. What? Eu evoluí mais uma vez. Ah, e eu tenho alguns rewards também. Excelente, velho. Vamos nessa. Vamos tentar gravar mais um vídeo. O que que você quer? Invitation to the movies. Eu vou, galera. Eu vou. Tem um vídeo no ar. E eu quero ver se eu consigo... E o order ali acabou, né? E eu quero ver se eu consigo... Cadê aquela mini saia da hora que você usa? Beleza. É isso aí. E eu quero ver se eu consigo contratar alguém aqui pra nossa casa, né? Vocês viram. Eu consegui comprar muitos consoles. Consegui comprar um celular novo. Ah, e liberou o Instagram, galera. Holy moly. Agora eu vi uma vantagem gigantesca, tá? Com o Instagram eu consigo colocar as minhas fotos de... Aliás, eu tenho um Instagram. Se você quiser, você pode me seguir lá, belezinha? Bom, eu vou comprar um presente pra essa garota. Vou dar um beijinho. E um beijinho maneiro. Beleza? Bom, vamos dar uma olhada aqui no profile da galera. Olha esse cara aqui, mano. Quanto ele custa por mês? 1.200 por mês é o salário do pivete. Mas ele é level 24. E ele também trabalha com lifestyle. Então não me serve, tá, galera? Eu quero alguém que trabalha com games. Se profile. É essa lenda que vale a pena você pegar. Os caras que são menorzinhos, tá ligado? Se profile. E aí ele simplesmente... Pô, mas tem uma galera inútil aqui, hein? O que vocês fazem da vida, caras? Todo mundo tem que ser youtuber hoje em dia, não é não? Quando eram mais novas, as pessoas tinham vontade de ser policiais, médicos e tal. Alguma coisa que faz... Que tenha alguma relação com a vida, né? Tá ligado? E o cara, ele não gosta de mim. É verdade, né? Ele conheceu na pele o que que é uma... Fodendo friendzone. Nossa, sacoé. 83 pila por mês. Sensacional se profile. 83. E aí você? 83 também. É porque a galera tá no mínimo do mínimo do mínimo, né? Ó, gaming. Quanto que é por mês? 1.200. Será que eu consigo falar com esse cara? What? Sério, cara? Que ele me deu um toco. Falou, mano, eu não tô sozinho agora. Larga de ser... Larga de ser charopa aí, o arrombado. Level 24, chase. Chate. I want to be... Ah, eu quero ficar sozinho agora. Mano, então assim, eu quero que você se foda, tá? Bom, vamos beijar essa mina aqui loucamente. Porque eu tenho que manter o meu casamento também, né? Eu tenho uma razão social com essa garota. E eu posso gravar um vlog, galera? Olha que louco. Com o meu fodendo novo celular. Vamos nessa. Eu vou gravar um vlogzinho maroto. E vamos tentar fazer uma boa, cara. Eu não sei se as pessoas têm interesse em vlogs, tá ligado? Mas tudo bem. Pode ser isso aqui mesmo. Beleza. Tinha ali o Big Net vezes 2. Eu deveria ter notado isso. Mas tudo bem também. Não tem tanto problema. E, cara, como é que vai? Brotando na minha tela. Caracas, me ajuda aí, jogo. Me dá uma dica do que eu tenho que fazer. Perfect Black Ground Plane. Poderia colocar esse happy expression, mas... Infelizmente, não vingou, tá ligado? Crítica construtiva. What? Pô, velho. No meio de um filme, você não quer ouvir uma crítica construtiva? Beleza. Tudo bem, então, mano. Você tem todo o direito de simplesmente ignorar aquilo que eu tenho pra te falar. A vida é mesmo assim. Cara, o que é isso aqui? Isso aqui é o vlog, tá? Essa é a imagem do vlog. Webcam. Ai, que terrível, velho. Os dois que têm copyright, então eu claramente vou colocar o que não tem copyright. Não sou tão idiota assim. Esse aqui é duas vezes. Então vamos colocar o Funny Critic aqui mesmo. Vai ter duas vezes ali o performance, o que é uma parada bacana. Eu vou claramente correr do lance do copyright. Só lembrando que a network, ela pode resolver alguns... Pedir os seus subscribers por likes. É bom. Eu tenho que ser pelo menos legalzinho com a galera, né? A galera aí que quiser dar um like também, tá? É nóis que voa, meu bruxo. Bom, eu tenho sete pontos aqui, então eu posso colocar o maior, né? O final. Beleza? Em casa nós vamos fazer a boa. E aí, cara? Se profile. Pô, mas você é mó gata, hein? Fala sério. E você? Se profile. Nada. Tem essa perdida aqui também. Se profile. Nada. Pô, cara, eu quero contratar uma nova pessoa, galera, pra poder ficar... Pra poder ficar lá em casa com a gente, né? Ó, 83 dólares. É, uma no one também. 83. Tem um pivete ali olhando a parede? Que porra é essa, cara? Pô, cadê essa minha? Vem cá. Eu te achei muito gatinha. Talk. O que é isso aqui? Pensa na mulher possessiva, cara. Meu Deus, como você é possessiva. Holy moly. Sai fora, dona. Você parece algum tipo de tarada. Se profile. Eu consigo... É, eu tenho que ter um certo relationship com ela, né? Continuar conversando com ela. Ó, tem a... Quê? Mano, tem um cara aqui mexendo o saco, né? Parece cena... Algo não está certo. É isso que eu queria falar, tá? Se profile. Bom, e eu posso chamar ela pra nossa casa. Bom. É isso aí, manos. Beleza, menina. Valeu. Valeu, falou, tá? Valeu, falou, boys. Vamos nessa, velho. Vamos tirar umas fotos aqui, porque... A vida é mesmo a pena. E eu tenho que ser famoso e bonito. Ó, e aí, tia? Beleza. Valeu, cara. Obrigadão. É isso que vou. Só lembrando que isso aqui te dá um XP, então. É interessante que você evolua aqui dentro do game. Cara, eu nunca mais fiz nenhum curso, né? Aqui dentro. Holy shit, boys. Não fazer nenhum curso foi algo simplesmente deplorável. Eu vou sentar onde eu sempre sento, tá ligado? E é isso aí. Cadê a minha garota? Eu posso conversar um pouquinho com ela. Pô, meus subscribers estão deprimidos? Caraca, gente. Posso conversar um pouquinho com ela, que é uma parada bacana. Aí você usa lá aquela dica que eu tinha falado. A galera falou que esses dias ainda tinha internet de 50 e poucos kb, tá ligado? Porra, bagulho. Quanto tempo... Deixa eu imaginar, velho. Quando eu usava internet de escada, isso deve ter uns... Era na época que eu jogava Gunbound, cara. Eu jogava Gunbound, eu tinha 15 anos. Eu tô com 25, tem 10 anos, mais ou menos, a parada. Mano, 10 anos. Tá ligado? Beleza, eu tô vazando, mano. Valeu. É nóis. Tá? 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 Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá ligado? Não tá repetindo loucamente? Então tem mais ou menos 10 anos que a internet era de escada, velho. 50 kb de puro amor e emoção, boys. Belezinha. 50 kb de puro amor e emoção. Vamos nessa? Vamos continuar o nosso vídeo aqui, então. Alguma coisa tá estragada aqui em casa. É isso aí, tio. Let's go. Ah, olha lá. O PCzinho tá... Eu posso reparar ele depois, né? Já deixei ali, então. Ué, peraí. Ela vai criar o vídeo ou ela vai reparar o PC? Ah, beleza. Ela vai criar o vídeo. Pô, durante a gravação desse vídeo foi perfeito. Vamos ver se essa perfeição se mantém, né? Bom, a gente já viu que ali não... Simplesmente não combinou. Temos esse aqui. Temos... Aquilo ali pode ser pra finalização. Aqui, talvez. Aqui, talvez. Well, ganhamos ali alguns dólares. Nossa, o nosso vídeo tá rendendo... Mano, grana pra caralho. Aqui, talvez. E aqui, talvez, galera. Excepcional, velho. Excepcional. Vamos nessa e colocar... Isso aqui também, já que tá terrível. Processar. Beleza. Nossa, olha essa fodendo edição. Foi a melhor até agora, boys. Vamos reparar esse PC aqui também. Eu vou reparar o de baixo e o de cima. Holy shit. Ela poderia ter feito o contrário, né? O jogo poderia ter... Ter esse tipo de coisa. Mano, e eu posso tirar uma foto pro Instagram. Tá ligado? Olha aqui. Olha que coisa sensacional. E ela mesma reparou a parada? Repararam a parada. Ela mesma vai reparar a parada. O que é uma parada da hora. Claire, Dominique... Pô, o Dominique, ele é um fodendo de um escravoceta, né? O cara, ele simplesmente não deixa de gostar de mim. É impressionante. What? Por que as pessoas não gostaram do meu vídeo? Como assim, gente? Ah, foda-se. Foda-se. O que vale é a visualização e o dinheiro de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, arrompados. Ai. Beleza, galera. Vamos chamar essa garota aqui pra casa, então? Eu vou... Começar... Vamos nessa, hein? Chama ela aqui pra casa. Coming. Hello, Samantha. E aí, cara? Beleza? Cadê ela? Vamos lá falar com ela. Pô, eu preciso de um novo colaborador, galera. E eu preciso trocar esse PC aqui também, né? Isso que é um problema gigante. E aí? Beleza? Talk. Como é que vai? Tranquilo e serena? Porra, foda é que é aquele papo, né? Você tem que ser super amigo da pessoa pra poder funcionar as coisas. Eu tô pensando uma coisa muito safadinha aqui, galera. Será? Ah, não sei se vocês viram. Claro que não, porque eu tô na frente. Mas liberou o botão da foto aqui do Instagram, tá ligado? Será que eu consigo dar uns pega nela também? Alguma coisa do gênero? Não, é uma pergunta pro game, tá? Não me cumprinha da mal. Não me cumprinha da mal. Bom, cliquei ali no botão do Instagram, que tá atrás de mim agora. E vamos ver de qual que é. E aí? Ah, olha lá. Vai tirar uma selfie? Nossa. I'm look so good in this selfie. Publicar. E é isso aí. What? Mano. O que você tá fazendo aí, filha? Tá bem louca. Ai. Você tá bem doida, filha? Beleza. Vamos continuar conversando com ela aqui, galera. Eu posso fazer um vídeo colaborativo com ela? Será? É, eu posso fazer um vídeo colaborativo com ela, galera. Pô, interessante. Nós temos aquele game que ele tá super em cima, super bombando, tá ligado? Super divertido. Vamos nessa. Start vídeo. Pô, e a mina veio fazer o vídeo comigo. Uau. É isso aí. Continuar. Let's go, boys. Ah, foda é subir até lá agora e páipo nas ideias. Mano, eu tenho que ganhar grana, hein? 1.800 dólares. Sim, eu tenho dinheiro suficiente pra poder fazer a boa, mas eu quero começar a dar upgrade nesse outro PC pra gente poder contratar alguém, né? E a menina se dá bem também. Olha lá. Pô, bem melhor na imagem, hein? Bem melhor na imagem. Belezinha? Aqui nós já temos aquilo que nós deveríamos ter de fato, que é simplesmente genial. Esse aqui vai ter duas vezes o som, galera. Então eu já vou colocar isso aqui, porque já multiplica ali a parada. Beleza? Eu vou tentar prestar mais atenção nesse lance, pelo menos no multiplicador, porque aí eu consigo agradar gregos e troianos também, beleza? Bom, posso produzir que eu já tenho bastante, então eu vou pegar isso aqui mesmo que tem um pouquinho de script também. Belezinha, boys. Pô, foda é que os dois aqui tem copyright, hein? Beleza, vou colocar isso aqui mesmo. Às vezes nem pega o copyright e às vezes a network tira, então pode ser bem válido de qualquer maneira. Beleza? Hap Expression. Tranquilo. Pô, essa mina é muito engraçadinha. Vai dar view pra caralho, mano. Imagina os views, velho. Ai, que filho da puta, mano. Que tremendo de um filho da puta. Bom, eu vou continuar colocando aqueles que forem colaborativos, beleza? E aí sim, boys. E aí a vida vai ser mais bela. Tranquilo. Acertei ali a parada, sei lá como. E o final não tem como. Eu vou colocar isso aqui de sete pontos porque ele me dá mais status, tá? Beleza, gata? Você pode ficar aí fazendo o que você quiser, na verdade, né? Eu ia dar adeus pra ela, mas na real nem precisa. Belezinha? Um... Dois embaixo? Tem algum de dois embaixo? Tem algum de dois embaixo, sim. Dois em cima. Tem algum de dois em cima? Tem algum de dois em cima. E tem a finalização do vídeo. Cara, as edições foram perfeitas, velho. Holy moly, boys. Vamos tá ficando bom isso aqui. Beleza. O intervalo foi super alto. A edição foi super boa. Vamos publicar esse vídeo. Good morning. Eu posso donatar. Perdi 150, mas eu ajudei as pessoas. Vamos lá falar com ela. Salque. É isso aí. Pô, mas meus... What? E a mina fica comprando roupa pra mim. Isso é a minha garota, tá? É uma mulher que não trabalha e fica comprando coisas estúpidas. Sacoalha. Qual que é o problema da vida, mano? Juro pra vocês que eu queria compreender de qual que é, mas eu nunca vou entender, velho. Eu nunca vou entender. Beleza. Vamos nessa. Vamos continuar conversando aqui com a garota, né? Eu tenho que chegar até... Salque. 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 Eu tenho que continuar fazendo a boa. Não tem jeito. Caralho, mano. Eu já entendi que tem uma parada avaliada lá. Avaliada. Possível. Vamos nessa. Eu quero contratar ela. Galera, vamos focar nisso aqui. Vai tentar... Tentar chegar pelo menos no próximo nível ali de amizade. Close, boys. Porque, se eu não me engano, no próximo nível de amizade dá pra fazer um contrato com ela ou algo assim. Beleza. Opa, Dominique tá puto. Quero que você se foda, cara. Desculpa. A vida é desse jeito. Bem-vindo ao mundo da Friendzone. Beleza, galera. Justine. Olha lá. Agora a gente já... Estamos muito amigos. Tá ligado? Bom, say goodbye. Bom, galera. Beleza. É isso. Eu quero dar upgrade nisso aqui. Depois, eu quero gastar alguma grana pra gente poder fazer bons vídeos nesse PC também. E aí alguém vai trabalhar nesse novo computador. Aqui também tem um, mas é um computador muito velho. Eu acho. I guess. I think so. Ai. 560 dólares. 800 dólares o Alien Motherfucker, né? O que... O que seria muito maneiro. Muito maneiro de verdade pra gente poder começar a fazer a boa. Beleza? Então... Eu pego o Alien ou eu pego logo esse aqui? Que é o fodão. Yellow Fighter. Acho que eu pegarei o Yellow Fighter, hein, galera? Acho que eu pegarei o Yellow Fighter. Peguei. Boys, é isso aí então. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, tá? Avalia, comenta aí. Se você tiver gostado de vídeo, eu agradeço profundamente toda a brodagem que vocês vêm me dando. E é isso aí. Vamos tirar uma selfie aqui, publicar. E todos comemoram, né? What? Ai, chegou lá o Yellow Fighter. Então eu quero focar naquela garota. E vamos já dando upgrade aqui pra galera poder utilizar equipamentos maneiros. Belezinha, boys? Então é isso aí. Grande abraço pra todo mundo. A gente se encontra no próximo vídeo. Valeu, falou, fui. Tchau.